Fala galera aqui Ken, fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo aqui vou mostrar para vocês o local exato da categoria secreta desta semana aí de desafios do passe de batalha quando você completar todos os desafios da primeira até quinta semana você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui e a recompensa desta semana como eu disse é uma categoria secreta e não um banner ok? e ali no fundo da imagem dá para ver do lado da torrezinha tem o desenho da categoria secreta que fica exatamente no castelo próximo aí de colinas assombradas fica exatamente nesta torre onde eu estou caindo aí neste vídeo ok? onde eu estou dançando ali, fica meio que na parte de fora da torre meio que flutuando no ar digamos assim é só você pegar a categoria secreta e GG né? você upa aí uma categoria do seu passe de batalha e lembrando mais uma vez que você precisa ter feito todos os desafios da primeira até quinta semana aí do passe de batalha e obviamente né, ter o passe de batalha pago então é isso mano, se você gostou do vídeo e foi útil para você deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para o seu amigo também que quer ficar sabendo aí o local exato da categoria secreta desta semana 5 ok? então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!